A CIDADE NO BRASIL Mãe querida, consagrar-te o nosso amor, aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bem-lhe-se a Deus, porque o amor de Cristo. Passamos um bocadinho de silêncio e olhando para a Nossa Senhora que nos veio visitar, agradeçamos desta visita. Aceitemos o que ela nos vem dizer. Ela, sobretudo, vem-nos convidar a que nós amemos cada vez mais a Jesus Cristo, o Seu Filho, e façamos o que Ele quer de cada um de nós. Nós aprendemos na Catequese, aprendemos dentro da própria Igreja, todos os domingos, através da Palavra de Deus. Nós sabemos o que é que Jesus nos quer, pois muitas vezes temos a dificuldade em cumprir. Nossa Senhora vem-nos convidar a cumprirmos aquilo que Jesus quer que nós façamos. Num bocadinho de silêncio, vamos entregar-lhe as nossas intenções. A graça do Senhor é convosco, bendita-se a vós entre as mulheres, e bendita-se ao Filho do Vosso Amém, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ormai-nos nossos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Ele está bem-nos. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. 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 Que nós nos ponhamos nesta atitude de nos transformarmos mais à imagem de Jesus. Nossa Senhora pediu o sacrifício. Sacrifício para fortalecer a nossa vontade, para fazermos sempre a vontade de Deus. Façamos um bocadinho silêncio. Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e sura e espalha-se nossa. A vós perdão, a vós perdão, a vós perdão, a vós cheirá-nos bem e chegando deste tal, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.